Me chamo Rodrigo e estou falando diretamente de Paris hoje e aqui na minha rua onde geralmente Tem muita passagem de carro e muito barulho devido às pessoas, o transporte e tudo A gente não está ouvindo nada no dia de hoje O coronavírus ainda não chegou muito forte ainda no Brasil como aqui na Europa Então eu aconselho a você que está vendo esse vídeo hoje de ficar na sua casa De não sair, de não ir para bar se estiver aberto, para restaurantes, para cinema, para qualquer lugar que seja Que tenha muitas pessoas Bom, aqui pela França também já afetou muito na questão de não poder ir a qualquer lugar Então todo tipo de comércio a não ser supermercado e farmácia E a tabacaria que é onde você compra cigarro está aberto ainda e os hospitais logicamente Bom, por aqui como vocês podem ver o mercado está com o estoque normal reposto por aqui Tem muitas pessoas dentro do mercado Um exemplo muito sério que eu vou mostrar para vocês agora aqui é a rede McDonald's Que é sempre aberta em qualquer lugar do mundo como todo mundo conhece Mas hoje está bem fechado E eles fecharam até tempo indeterminado Bem próximo à minha casa a gente tem essa rede de supermercado que se chama Picar E está fechada no dia de hoje Bom pessoal, deixando por aqui então o meu pedido para você que está no Brasil De seguir as leis, de seguir todas as informações que estão dando E que não possa chegar em vocês como chegou já em vários países Como todo mundo está vendo pelo jornal e no dia a dia Então faça atenção, tá bom? Ótimo dia a todo mundo Transcrição e Legendas por QTSS